Essa é pra nós que fica na estrada aí, velho. Vamos aí na luta. Nós que fica na estrada aí, o cabineiro aí. Ah, fala o verso aí. Oh, barbaridade, quem tem amor, tem saudade. Quem não tem? Oito pula rodando e o moleque faz sabor chorando não é defeito, é qualidade. Ah, oi! Que era a China lá? Na casa branca da cena. A língua numa velhinha, chorando o filho seu. Essa velha é minha mãe, e o seu filho sou eu. Ah, oi! Oh, vem a minha, leva esse recado meu. 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 Oh, vem a minha, leva esse recado My. Oh, vem a minha, leva esse recado meu. Hoş helal. Oh, vem a minha, leva esse recado o Balambu. Obrigado.